Nós temos hoje uma grata satisfação de ter conosco mais uma vez o Eduardo de Maranhes, que é já um amigo da casa, que ele estava presente aqui várias vezes, e ele é o dirigente da Casa Espírita em Niterói, a Casa de Caridade Alguerriana. Além de expositor, expositor espírita, de estar ali espírita há muitos anos e trabalhando sempre com afinito, expondo os temas de diversas casas espíritas, e hoje nós temos a satisfação de ter conosco. O tema dele é livre e ele, então, agora, escolherá a teórica dos artistas. Queridos, uma boa noite a todos. Manda a boa educação e talvez até um gesto de gentileza de que quando nós vamos à casa de um amigo, à casa de pessoas queridas, que a gente leve um presente, uma lembrancinha para essa casa que a gente vai visitar. E eu, como estou visitando a casa de vocês, eu gostaria de trazer para vocês um presente. Eu queria trazer para vocês algo que pudesse presenteá-los, trazer um momento bom, uma energia, um momento agradável, mas nem sempre a gente consegue. Eu fiquei pensando que vocês, União, vocês conseguem me tratar tão bem, me receber tão bem. Eu cobro de mim trazer algo além. E eu estava lá, recolhido um pouco, pedindo a Jesus que me inspirasse, que me desse uma ideia de um assunto para tratar a noite de hoje. Obtenho por não falar o tema propriamente evangélico. Pessoalmente eu tenho falado aqui constantemente sobre o evangélico. Fizemos sábado passado o seminário. Quem não veio perder, pode deixar parte. Tenha parte. E eu pensei, né, que eu gostaria de trazer para vocês poesia, mas hoje, eu vou trazer para vocês prosa. Embora vocês mereçam, de fato, poesia. O evangelho de Jesus, pois é poesia. Me lembro de Paulo, o nosso grande Paulo, quando ele vai nos dizer que dai, ainda que pouco, mas dai com alegria. Então, o presente que eu lhes trago na noite de hoje é singelo. Mas é dado com grande alegria no coração. Eu gostaria, então, de meditar com vocês. Nós discutíamos hoje a respeito do tempo. Vocês sabem que o tempo, ele pode ser medido de duas formas. Existe o tempo que é medido pelas batidas do relógio, pelo tic-tac. Existe o tempo que é medido pelas batidas do coração. O primeiro tempo é o tempo objetivo. É o tempo cronológico. E o cronológico vem exatamente do nome que os gregos deram a esse tempo. Ou, pelo menos, ao Deus garantidor, mantenedor desse tempo, que foi o Deus cronológico. Então, tudo que é relativo a esse tempo objetivo, que divide um ano em mês, um mês em semana, as semanas em dias, as dias em horas, as horas em minutos e essas em segundos, numa regularidade constante, perene. Esse tempo, os gregos chamavam de cronos. Daí, os termos derivados. Cronologia, cronômetro, cronograma. Tudo que está relacionado a esse tic-tac, que é preciso, que é objetivo, e que, por isso mesmo, é indiferente aos nossos sentimentos. A regularidade com que aquele relógio lá no canto está batendo minutos e segundos, ele não está tomando conhecimento, ele não é influenciado pelo fato de vocês estarem gostando ou não na palestra. Eu vou falar aqui três horas e meia do que vocês querem vendo ou não. Eu vou respeitar cronos. E assim, vocês estarão submetidos, torcendo para que essas três horas e meia se convertam em vinte e cinco minutos, mas o relógio vai manter-se ali umas três horas e meia. Se nós tivermos um quarto, sobre a cama, um moringum, um sujeito que já está desprendendo-se dessa vida, está desencarnando em casa, a família envolta, ora sófregamente, para que o quadro não piore. para que ele vá daquele jeito que já está sendo sofrido, já está sendo muito ruim. Mas a família está na expectativa de que ele pare de respirar e nada demais ou nada de pior aconteça. O relógio está lá na parede, indiferente ao sentimento do moribundo, indiferente ao sentimento da família, ele está simplesmente batendo tic-tac, tic-tac, nada. Não quer saber o que está acontecendo naquele quarto. Porque se sobre aquela cama, na mesma cama, estivesse uma jovem mulher, corajosa que é, estivesse determinada a ter o seu primeiro filhinho em casa, ela está sofrendo as dores do parto. A família está em volta e estão também pressorosos, preocupados, para que tudo aconteça da melhor maneira. Ela grunde dor, ela está sofrendo, mas está na expectativa de que tudo vai dar certo. E a família torce, a família vibra para logo, daqui a alguns instantes, aquele ser, romper as barreiras e projetar o mundo e gritar, chorar, com toda a força do seu pulmão que estava represada durante todos aqueles meses. Então, a criança, quando explode, chora, grita e eu tenho impressão que ela está gritando. Cheguei! Finalmente, cheguei. Só mais um. Queridos, o relógio é o mesmo. O quarto é o mesmo. Ele não vai se alterar em função de uma mensagem despedida ou de uma previsão de chegada. É uma liderança que está nas centras da alegria para todos. E é o velho querido que está indo e ao mesmo tempo sofrimento, dor, mas o relógio estaria andando indiferente aos nossos sentimentos, ao que nós queiramos que ele ande mais rápido ou mais devagar. Uma mãe que esteja lá numa estação de trem esperando o filho que saiu de casa há três anos para estudar com o ar. Ela olha o relógio andando e está nervosa, pressurosa para ver se o garoto está bem, se ele vai para a sala com o mesmo carinho, com o mesmo entusiasmo. Ela não aguenta ver aquele minuto não andar mais rápido. O relógio não quer nem saber o que ela está sentindo. Se ela quer que ele ande mais rápido, se ela quer que ele ande mais devagar, ele vai andar na precisão das batidas dele. Assim também, uma salariada que não viu, eu já fiz essa palestra aqui? Obrigada, imagina, não dá agora. Mas, uma salariada que chega lá a ver anos, faltando sete, dez dias para terminar o mês, nosso salário já está acabando, não está dando para vencer o mês, eu sei que vocês não conhecem isso, mas ele fica nervoso. A mulher pontua, olha, está faltando isso, está faltando aqui. Ele mesmo percebe os garotos, a merenda já vai diminuindo, já não tem mais aquela leveza, toda. Ele vai contando hora a hora aquele dia que não passa, porque ele sabe exatamente qual o dia que ele está, porque ele não perde a atenção para que o mês vire e novamente a alegria volte a reinar com um novo salário. Às vezes, a gente vai preencher um cheque, um documento, a gente não sabe que dia é, a gente vai que dia é hoje. Ele sabe. Ele não tem dúvidas. É hoje até o dia, porque aquilo está no centro da cabeça dele, da mente dele. Mas, crônimos, não quer saber se ele é um pai de família responsável, está sofrendo. Os dias que faltam para ele receber o salário vão acontecer no seu ritmo, na sua objetividade, na sua indiferença. Mas, os gregos vivos, eles eram mais inteligentes e mais sensíveis do que nós. Eles descobriram que existe um outro tempo, um tempo que não é marcado pelas partidas do relógio, pelo tic-tac. É um tempo marcado pelas partidas do coração. É óbvio que esse tempo não é marcado com a precisão de crônus, porque o coração não tem nada de disciplinado. O coração não tem nada de uniforme. O coração é indisciplinado por sua própria natureza. Às vezes, a pessoa está no momento da sua vida tão depressiva, nada acontece de bom, nada de ruim também. A pessoa está morna, parece que ela está morta, ela só respira. O coração está sereno, nada acontece. mas, às vezes, ele se aputa, ele se cria, ele desenvolve, ele se agita, o coração então bate com as raças, acelera. Esse tempo, os gregos deram o nome de Kairós. Então, ao contrário de crônus, Kairós vai andar conforme as minhas emoções. Será o significado que eu dou aquele momento, ele será maior ou menor? Nas horas de Kairós, eu posso fazer com que essa palestra dure três horas e meia com a sensação de vinte e cinco minutos, como eu posso fazê-la três horas e meia se transformar em quinze horas. Isso que eu nos dá é Kairós. porque Kairós vai regular o tempo conforme a nossa emoção em função daquele momento, do significado que nós estamos dando naquele momento. Então, ele vai ser mais rápido, mais devagar, conforme o nosso desejo. Kronos e Kairós, os dois tempos que regulam a nossa vida. Einstein parecia que entendia dos dois tempos. Certa vez, perguntaram a ele como é que se poderia explicar a teoria da relatividade a alguém que não conhecia a física, a alguém que não conhecia a linguagem matemática. como é que uma pessoa simples entenderia a relatividade. E eu pensei que se fosse uma morota ou uma invenção, tive a oportunidade de conferir o pensamento realmente de Einstein. Disse ele, imagine que você, era um rapaz que estava perguntando, imagine que você está sentado num final de tarde de outono, num belo jardim, sentado na companhia de uma boa e bela moça e conversando vocês dois animadamente sobre um assunto que os dois estão felizes. Você está tão entusiasmado do que ela fala e ela com você que você não termina o pensamento, ela interrompe, ela te corta, pede desculpas, você pede desculpas porque a conversa é animada demais e vocês têm uma hora para conversar. a conversa é tão agradável de Einstein que aquela uma hora vai se parecer um minuto. Quando alguém vier e bater a senhora acabou o tempo, mas já uma hora, uma hora parecerá para nós alguns poucos minutos que está um minuto. Mas continua Einstein dizendo, imagine agora você mesmo sentado por um minuto numa chapa quente de fogão. Esse minuto parecerá para você não na hora a eternidade. Porque você vai contando segundos aquilo não passa nunca. Agora foi assim que a gente lhe colocou para nós é a atividade. Tudo é relativo porque vai depender do tempo, da emoção, da energia, sobretudo do significado que nós damos naquele momento. Uma noiva acorda no dia seguinte às quatro horas da tarde feliz da vida. Caduca o marido e agora vai ser assim o estúdio. Caduca para conversar sua festa de casamento. Foi uma bela cerimônia, mas muita alegria. Ela trabalhou tanto, foram tantos meses de preparo. Ela vai se lembrar de um convidado trapalhão que caiu e todo mundo riu. De um fado qualquer, de um preguiço que ela vai lembrar, passar as quatro horas da tarde do dia seguinte, ela vai conseguir nas almas de Cairós reviver o dia anterior embora ela esteja mais de vinte e quatro horas depois do momento anterior. Ela não está nem aí para Cronos. Já é domingo, mas ela se fixou no sábado às quatro da tarde e tudo repassa-se para ela felizmente. tim-tim por tim-tim ela guarda aquele momento ali e vai, 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 demora a esquecer. Isso quem permitiu foi Cairós. Porque com Márcio e Cronos estivessem reproduzindo horas, passando horas, Cairós a mantém, deixou que ela se mantivesse naquelas horas felizes e ali foi ela se mantendo. Mas Cairós nem sempre era uma mensagem agradável. Eu conheci na casa de Orelhão uma senhora, eu já tinha visto num centro anterior, depois de abrir uma outra casa, essa senhora sentava-se assim com vocês, não importava o que o orador dissesse. Se uma página como vende, se uma piada, se uma coisa engraçada, o rosto dela estava sempre parado, congelado. Nós olhávamos para ela, mas estava longe, olhando para nós, mas o olhar não falava absolutamente nada. A história dela, vocês sabiam de onde entender. Mãe de dois filhos, o mais velho no início do ano disse para o pai que ele se garantia em estudar durante um ano para passar um vestibular para a odontologia na Federal Fluminense, na Federal de Niterói. O pai achou aquilo tão interessante que disse, olha, se você entrar na Federal de Odontologia na primeira tentativa, eu te dou a motocicleta. depois estava pedindo há mais de dois anos. Nos seus dezoito anos, naquela manhã, o garoto que havia realmente conseguido a pará para a Federal, acorda, não tira o seu aniversário, com o cabelo todo esgranhado, com aquela cara de ter acordado em que momento, encontra a sala, os três batendo palmas, parabéns para você, e o pai disse, olha, querido, você vai me desculpar, mas o presente não coube aqui dentro da sala, lá fora. O menino correu, sabia o que era. Abriu o portão, os outros três atrás, ele viu aquela motocicleta linda de parada, olhou para o pai, o pai acedeu para o andar que era dele, ele subiu na motocicleta. Subiu na motocicleta, queridos, e não teve tempo de ligar. O fato medonho, por dizer, ele não ligou a motocicleta. Um sujeito conduzindo um carro, um sujeito bêbado, bateu na motocicleta, ela tombou e ele baixa a cabeça no muro e um filete de sangue fatal mata o menino na frente da sua mãe, do seu pai, do irmão, no tim, que ele completava dezoito anos. Essa mulher ficou presa a cairós. Por mais que cronos passasse, por mais que os dias se sucedessem, ela estava ali, presa, estática, como se aquela cena voltasse segundo por segundo, não mudasse, voltasse, 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 e ela jamais conseguiu se desprender, se afastar dessa visão, embora o tempo estivesse passando. Então, a nossa vida, queridos, ela vai se regular, ela vai acumentar, ela vai ser ajudada por essas duas entidades que fazem milagres na nossa existência. hora cronos, hora cairós, cada um vem com a sua porção, com a sua capacidade, nos ajudar a tornar essa vida um pouco melhor, essa vida um pouco mais suave. A mãe está nervosa, fez uma função de docinhos, porque é aniversário do seu filho, ela está vibrante, ela está eufórica, diga para os parentes, porque a festinha vai ser na casa dele, o garotinho tem 43 anos de idade, ela está presente para ele que tem um aninho, aquela data quando amanheceu aquele dia em que é aniversário do menino, ela não quer saber que ele tem 43, ela vai se lembrar daquele dia como tudo aconteceu, foi mais problemático, como foi ao dia, a fulana que não ajudou, o cigano que chegou, o hospital como era, tudo volta para aquela mulher e na base da emoção, porque o ser humano, vocês já descobriam isso, o ser humano não consegue se lembrar sem sentir, ao lembrarmos, a lembrança puxa a emoção, então ela entra naquele estado de êxase como se tivesse cuidando do seu filhinho, do seu queridinho, do bercinho, do polinho, do sujeito que tem 43 anos, ele também, queridos, quem é que descobre o que está ficando velho, somando o tempo que viveu? Ninguém, feliz e que só não conhecemos pelo tempo que passou ou não, nós temos uma felicidade, uma vontade, um entusiasmo, uma vontade de realizar, o corpo não responde tanto quanto, mas existe uma energia, então nós não sabemos conscientemente, só se a gente pensar, a gente sabe que a gente tem a idade que tem, é só de fazer conta, e se a pessoa não souber fazer conta, ela vai no espelho, mas não é isso que regula a idade da pessoa, porque a idade que nós temos não é dada por grosso, queridos, só depois de um tempo, é cairós, sabe quando que nós começamos a ficar no tempos, quando nós começamos a ter saudade, porque toda saudade é uma espécie de velhice, como dizia o poeta, a gente vai lembrar, que bom que ela está ficando velha, ai, que saudade, é, 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 isso, quanto mais saudade, mais sério, é, porque a pessoa não está contemporânea, não está presente, ela não está contextualizada, ela volta aí, isso é dele, mas a pessoa que está indo, entusiasmada, crescendo, realizando, fazendo, produzindo, ela não conhece a sua idade por crônus, ela conhece a sua idade por carirós, então ela está a trono favor, porque aquilo é mental, se ela tiver necessidade de olhar no passado, como a mãe, olhar a criança, ela vai na fotografia, chamando que a fotografia, foi uma invenção que nós inventamos para segurar crônus, para aprisionar crônus, já viram? A gente prende, ó, aqui, ó, ele não se move mais, ele fica estático para ir na fotografia e a gente pode voltar a hora que quiser com a fotografia. A fotografia é uma maneira que nós criamos para segurar, para reter, para aprisionar o tempo que a gente não quer que passe. Mas carirós, ele pode trazer coisas boas, como eu disse, ou coisas ruins. Os dois trabalham em nosso favor, os dois veem em nosso recurso, os dois veem trazendo mensagens boas ou ruins, e nós é que poderemos e deveremos manejar, ordenar, de maneira a administrar essas suas entidades que estão presentes na nossa vida. Você já deve ter ouvido e várias vezes, e várias versões, mas eu ainda assim, eu ousarei contar mais uma, porque eu ao ouvir o próprio que viveu isso, que foi o nosso amigo Leres, promotor da cidade de São José do Rio Preto, que numa visita ao Chico Xavier, surpreendeu o Chico com essa história. O Chico havia atravessado uma fase de sua vida muito difícil, mas aquelas fases em que ele próprio não conseguia recursos nele para sair. Nós achamos que só nós que padecemos isso. Quer dar umas grandes, vamos dizer, de Rudayar Kiprin, como se chamou Gandhi, Mahatma, essa alma grande, nós acreditamos que esse Mahatma, chamado Chilchaguer, não passou por esse momento. Mas vocês têm relatos aqui, inúmeros, e alguns dos piores, nós não sabemos, porque o que diferencia essas grandes almas, é que elas sofrerem, guardam portas adentro do coração, sorrimos olhos, e com a boca, o coração sangrando, eles vão levando a vida assim. Nós, não alatiamos e gritamos, chorando, para todo mundo ver quem está chorando. Ele sofre em silêncio. O Chico havia atravessado um momento desse da sua vida. E foi tão triste, um momento tão difícil, que ele não teve condições de estabelecer sintonia com Emmanuel. Nós achamos isso incrível, não é? Mas como ele não pôde nem a dignidade funcionar? Nós devemos lembrar que o dom mediúnico, a faculdade mediúnica, não é um filho, um plug que a gente liga e funciona e desliga para de funcionar. A virginidade existe ingredientes emotivos, psicológicos, de modo que o Chico daquele estado não conseguia a visão, a intercolocação do Emmanuel. Então, depois de alguns dias, finalmente o seu guia aparece. E ele disse, finalmente o senhor aparece. Porque o senhor está sempre comigo nas horas que era do seu interesse do trabalho. Mas agora que eu estou sofrendo esse tempo, o senhor desapareceu. Chico, não desapareceu. Eu estava aqui com você durante todo esse tempo, só que você não me viu. Então, o senhor sabe, chamou o Emmanuel do que o senhor sabe tudo que está me acontecendo? Sei. Mas, com os detalhes? Chico, eu sei o seu problema talvez melhor do que você, Beto Lázaro. Eu sei. eu chego percebendo que de Emmanuel não saía mais nada a não ser isso. Se eu pedisse uma coisa ao senhor, o senhor faria comigo? Sim, vamos ver. O senhor faria o favor, a caridade, a bondade de conseguir uma fala, uma audiência com Maria, a mãe de Cristo. Essa mulher que tem o coração privado de dor, que recebe as choros e as lágrimas do mundo, quem sabe ela não tem uma orientação para mim, Emmanuel. No seu dia cedeu, alguns dias passaram, ao final destes, Emmanuel apareceu, o Chico estava nervoso, ansioso, pressuroso. Emmanuel apareceu assim, finalmente, Emmanuel, vocês têm com Maria? Sim, Chico. Ela me recebeu. E o senhor tem a oportunidade de contar, de dar o meu recado, pedir, fazer a minha solicitação? Sim, Chico. Eu tive todo o tempo que eu fiz com Maria e pude falar de casos, inclusive do seu, com detalhes. Então, o que ela mandou o senhor me dizer? O que a mãe de Jesus ouviu nessa história de dor? O que ela mandou o senhor lhe falar? Chico, eu contei tudo. Ela ouviu em silêncio. Depois, fechou os olhos, como se tivesse pedido recursos de inspiração, virou-se para mim e disse, diga a ele, diga a ele que isso também passa. isso, queridos, também passa. Eu daqui não tenho condições de saber o que está acontecendo com vocês. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com o momento que estão passando ou se poderia ser um pouco melhor ou se poderia ser um pouco pior. Mas o que eu posso dizer a vocês, repetindo a sentença de Maria, é que isso também passa. Isso vai passar. O leitor assustou tão interessante porque o Chico tinha achado bonito e escreveu isso no quadrinho e voltou uma altura no quadrinho e isso também passa. O leitor eu sei que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever um quadrinho talvez um pouco maior para eu ver bem e isso também passa. O Chico estava aguentado segundo o que o Léris me contou mas, assim, seu Léris, o nosso Emmanuel o dia que me trouxe esse recado de Maria mandou para o aguentar e para o seguinte isso serve para as coisas ruins mas para as coisas boas também. Tudo passa aqui nisso. Renato Jesus dizia que ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. A gente dá o primeiro mergulho ou a gente dá o segundo aquelas águas já foram outras águas que estão ali no lugar. Tudo flui. Nós não somos os mesmos um minuto depois, dez minutos depois. vocês só sairão daqui diferente de entrar. Talvez melhor, talvez pior. Mas nós não conseguimos ser os mesmos porque é da lei que vivamos esse vir a ser, essa mudança contínua e que assim seja nas asas de cromos ou nos pés de cairós que nós sejamos assim, que as coisas fluam. Aliás, orientais dizem só existe uma coisa que é permanente na nossa vida, a impermanência, a mudança. Só isso é constante. E como vocês sabem, as crianças têm uma relação interessante com cromos e com cairós. Vocês sabem que as crianças odeiam cromos. Elas detestam cromos. E nós sabemos porquê. Quais são as ordens que cromos dá para a criança, queridos? É hora de desligar a televisão. É hora de levantar. Sendo contrariando o que está bom, já perceberam? Ela agora que a brincadeira está boa. Agora é a hora de terminar. Elas detestam cromos e são espertas. E são tão espertas o que que elas fazem. Elas usam o instrumento que é o crombo, que é o relógio, para medir cromos. E como elas não portam de cromos, as crianças são artes, tem inteligência, exatamente o que elas fazem. Elas desmontam cromos e começam a brincar num mundo de cairós com cromos. Elas desmontam as pecinhas e não estão nem aí para marcar o tempo. Elas estão brincando com as pecinhas do relógio, sabedoria infantil. Sabedoria de alguém que não quer se amofinar com o cromos, porque elas querem permanecer ali, dormindo uma noite na manhã tria, brincando eternamente. E cromos vem sempre portar liados. Elas desmontam o relógio e brincam com eles, pelo menos sua vez. Meus queridos, a questão esteridosa era brincadeira. Eu vou terminando aqui, porque eu acho que nem eu apontaria de ouvir tanto tempo. Mas eu diria a vocês que a vida da gente é essa mutação. A gente não consegue dentro de um plano lógico, racional, organizar a nossa vida da maneira como nós gostaríamos. Nós aproximamos bem, mas não existem semifatores variáveis que entrarão nos jogos que nós não estávamos contando. Elas virão. Nós, querendo ou não, elas alterarão o nosso momento. E eu aprendi, eu aprendi com a loboterapia que às vezes abrigarmos na época de infância, quando a coisa não está muito boa, quando o cronos, quando o momento não é dos mais agradáveis, nós podemos subir nas almas de cairós e voltar ao passado e lembrarmos quando, quando éramos crianças. Crianças, com a nossa ingenuidade, com a nossa bobice, com a nossa tolice. Não importa, queridos, que tenhamos tido uma infância difícil, com uma mãe castadora, com uma mãe irritada, uma mãe embutecida, ou uma infância feliz, agradável, uma mulher carinhosa, descuidado. Não importa o que tenha sido, importa, é como nós nos vemos, como podemos ver, como nós éramos, ingênuos, alegres por natureza. Há certeza de que amanhã certamente vai acontecer e que certamente será melhor do que hoje a criança tem. Em alguns momentos é saudável, é terapêutico, voltar a essa época infantil e nos deixar levar por aquelas lembranças daquele tempo que foi. A gente volta, mas volta revigorado, porque sabe que existe alegria, existem coisas boas da vida, embora às vezes o nosso momento não seja esse fato, não seja essa realidade. Eu me lembro de um amigo muito ligado a nós, se encarnou há alguns anos, e me falou de uma experiência dele, morando num morro no Rio de Janeiro, numa favela, morava numa vila de seis casas, se não me falha a memória, e a casa dele era exatamente a primeira casa da vila, uma família pouco péssima. E acontecia nas noites de vento forte, nas noites de tempestade, o vento batia debaixo da telha, que segundo o que ele me explicou, segundo o que eu pude entender, a telha não tinha uma amarração de cimento, ela não estava amarrada numa deirame, então o vento, tinha um buraco que o vento pegava por baixo e por ser muito forte levantava as telhas. E isso acontecia, querido, vocês sabem que essas coisas, ele dormindo com a irmã, com o pai, com a mãe, aquela telha caindo, poeira, chuva, vento, acordava, porque vocês sabem que isso não acontece às dez da manhã, nem às três da tarde, isso acontece em madrugada, para ficar um pouco melhor, porque em madrugada é tudo mais fácil para se resolver. Ele acordava apavorado, a casa tinha rachaduras incríveis e eles chamavam, pensavam um dia que aquela casa ia cair. Quando acontecia um negócio desse, era a casa que estava caindo. Saia assustado, ele, para cá, para a noite, fria, churrosa, vento, ele com a irmã, com a mãe, só ia para fora e o que era pior, me contou ele, achei muito interessante, engraçado, eu disse, Eduardo, o que é pior é que só a minha casa desligava. Eu olhava todo mundo dormindo. Só a minha casa, porque era a primeira, parava o vento e ninguém mais acordava, porque se mais umas duas ou três também acordava, estava até de lado. até a brincar, óbvio, beleza, mas não, quando é só a gente, dói mais, porque todo mundo os felizes estão dormindo e eu, infeliz, estou aqui acordado vendo a minha casa cair. O mais bonito. Eles emocionavam quando me contavam isso. A mãe viu o que era, já sabia como agir. tomava os dois, ele e a irmã, levava-os para um cômodo, que começava a chover, vento, então ela levava para o cômodo mais baixo da casa que era a cozinha, uma cozinha em cima, e ela era pequena. E mais baixo, o vento, não levantava as telhas. Ele, então, se encostava ali numa parede, num móvel, eles dois também se encostavam, pequenininhos, a mãe reclinava a cabeça, eles reclinavam também, ela colocava a mãozinha no peito de um, a mãozinha no peito do outro, os três, e ela começava a rezar. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. A ave Maria cheia de graça rezava, 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 o vento passava, a noite outra vinha, as telhas eram colocadas no lugar, e a vida começava feliz, e ele dormia um sono bom e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. O milagre que Cromo nos dá e que Cairós nos ajuda a levar, nos traz essa mensagem de equilíbrio e de força, sobretudo a ti, alma cansada, que te abates da verda estrada. descansa um pouco no eterno caminho da vida, escuta como está cheia de harmonia as obras de Deus, e a visão das obras de Deus transmite-lhe a paz e o silêncio. diante da divina beleza do Criado, a tempestade do seu coração se acalma, paixão e dor adorvessem a um doce e lento cântico sem fim. Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, perpassa, com a brisa reconfortante e suave pela sua face gravada pela fatiga e nela se demora numa carícia. Beleza, repouso da alma, contato com o divino, então a alma viajura detém-se um instante para continuar a caminhada para o povo que faz imenso bem. Então a alma se ergue, contempla, se antecipa e se expõe a caminhar ao longo da escrava. Com os olhos voltados para o céu, mais fácil será retornar ao fadigoso caminho. descanso, ó alma, na tua via dolorosa, que enxuga tua lágrima e escuta. As harmonias projetam-se do infinito para beijar-te à fronte. Ó, cansado viajura da vida, porém do troar, das vozes titânicas do universo ressoa. Um rendilhado de belezas, um rendilhado de vozes belas, das suaves criaturas, das pequeninas criaturas, suas irmãs. Também grita cada uma delas. Sou filho de Deus, carrego meu faro do embaixo para a vitória. Sou vida, entregar, integrada à grande vida do todo. Ora, alma cansada, a criação de Deus. Ora, o céu, a terra, o mar, pede o que te falha de Deus. pede os efeitos à voz da causa e dada das formas o princípio e o pensamento que a todas anima. E elas todas se congregarão ao seu redor. Estender seus braços fraternos, olhar-te a um com mil olhos feitos de luz e o eterno sorrir da vida envolver-te as suas carícias. Elas te dirão, mil vozes te dirão, vem, irmão, sacia teu íntimo anseio, recobra forças na visão sublime, não temas da morte nem a dor. Elas não são extensão nem maldade, apenas representam o ritmo da tua renovação e o caminho das tuas ascensões. Repousa algo à sua vida e ora a Deus dizendo assim, Senhor, bendito sejas, sobretudo pela tua irmã, pois que ela de ti me aproxima. Próximo e diante da tua imensa obra, ainda que a minha parte dela seja somente o cansaço. Nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito na tua criação, mesmo o meu sofrer, mesmo a minha imperfeição que é passageira. Aguardo o Senhor no posto do meu dever, o meu amadurecimento e na tua contemplação busco repouso. Ora a Deus assim a alcançada. Reclina sua cabeça em seu peito e repouso. nós agradecemos ao Eduardo nesta noite por todas as atuações e vibrações no ambiente possível e com emoção das almas sofridas, das almas errantes, busquemos nosso caminho, busquemos elevar-nos até o Criador através dos mensageiros, através dos Mestres de Jesus, que tivamos sempre ocupado proteção para a nossa jornada no planeta. Nós vamos Mestres de Obrigado.